Tá, esse programinha, ele vai se autodestruir em 24 horas. Na verdade, não em 24 horas, porque a promo, acho que dura mais alguns dias, então, tipo, vai ficar um pouquinho aí no ar. Se você não tá sabendo, a Amazon, ela permite que eu veja quais são os quadrinhos que mais vocês compraram nos links dos dois quadrinhos. Sim, tem basicamente uma lista no site e eu tenho acesso a ela. E, na verdade, é meio que um... algo que eu gosto muito de fazer, porque eu passo o dia inteiro do dia da promoção atualizando o site e vendo, tá, olha só, o que que tá sendo mais vendido? Tipo, aí eu vou vendo o ranking, que é muito legal. Então, esse vídeo, ele tem dois objetivos. Primeiro deles, falar um pouco mais sobre a promoção, porque isso ajuda muito o canal, certo? É legal. E segundo, dá pra traçar um perfil de quem acompanha os dois quadrinhos. Isso é muito, muito legal, assim, porque dá pra ver, tipo, quem é o leitor, quem são vocês aí do outro lado. E o mais importante, quais são os quadrinhos que vão chegar aí na tua casa na semana que vem ou ainda essa semana, porque hoje é terça, então, tipo, de repente chega hoje. Lembrando que a lista que vocês estão vendo aí na tela, ela é só de ontem, tá, quando tá rolando a promoção pague 3, leve 4 na Amazon. Ou seja, é do meio-dia de ontem até a meia-noite de hoje, que é isso que o site consegue computar. Talvez eu faça mais um desses mais vendidos lá no fim da semana, porque aí, tipo, vai mudar um pouco a lista. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz com isso. A Panini, ela tá republicando Vingadores Sombrios, e na Amazon tava, ontem, pelo menos tava com uns 40 e poucos por cento de desconto. E, cara, isso aqui é muito bom. Então eu fiquei feliz que a galera seguiu o que eu comentei no vídeo e comprou em massa Vingadores Sombrios. Se você não sabe, isso aqui são basicamente os vilões da Marvel tomando controle e virando uma equipe de Vingadores. E o Duende Verde é o líder de tudo. Então é muito, muito legal. Em segundo lugar tem ali o Lanterna Verde Sem Medo, que também é uma republicação da Panini, da fase do Jeff Jones, né? Que é uma fase super importante, emblemática do personagem. E aí, olha só. É bacana porque os links, eles não se resumem só a quadrinhos de super-heróis, sabe? Que geralmente, tá, os mais populares seriam quadrinhos dos Vingadores. Não, olha só. Em terceiro lugar a gente tem ali o Black Hammer Vol. 3, que é uma série do Lemir, né, autoral. Gideon Faust Vol. 2 também, em quarto lugar. Então também não é uma série de herói. Então, tipo, parabéns, vocês têm bom gosto. E aí depois tem, tipo, aqueles quadrinhos mais padrões. Tipo, o Demolidor e a Queda de Murdoch, que tá sendo relançado, tá com um bom preço. O Capitão América Soldado Invernal. E Pipoca e Nanquim, olha só. Tem os Mitos de Cthulhu, que tá em sétimo lugar. Eu vou ler, inclusive, essa semana pra comentar aqui no canal esse quadrinho. Porque, tipo, cara, eu sou apaixonado por Lovecraft. Aí depois tem o Ninguém, do Lemir, que eu comentei também na semana passada aqui no canal. Oblivion Song, olha só. Do Robert Kirkman, tá em nono. E aí a gente vai ter ali, tipo, Demolidor, Parte do Demônio, Crise de Identidade. O Velho Logan, a Saga de Thanos e o Batman Longo Dia das Bruxas. Na verdade, lá pra baixo tem outras coisas legais também na lista. Tem, tipo, Big Baby, Lazarus, Bonnie, volume 2. Tá, então o que dá pra pensar dessa lista aqui? Primeiro que parabéns você aí do outro lado, porque você lê coisas legais e diversificadas. Tipo, não é só Marvel e DC. Tipo, tem quadrinho da Image, quadrinho da Dark Horse. Tem um monte de quadrinho aqui na lista. Segundo que a popularidade do Poker Nankin é absurda. Então os quadrinhos dos caras sempre estão entre os mais vendidos, assim. Eles bombam bastante. E sinceramente eu acho o catálogo deles bem legal, assim. Eu acho que eles sabem garimpar quadrinhos que nenhuma editora tá vendo, assim. Isso é bacana, assim, da parte deles. E o lado meio triste, vamos dizer assim, dessa lista, é que 99% dos quadrinhos super-heróis que tem aqui são relançamentos. Então, tipo, a gente não tem coisas, sei lá, dos últimos 4 anos que estão super hypadas e tá todo mundo querendo ver. Na verdade, são só quadrinhos que, tipo, são mega aclamados, etc. Não tem coisas tão, tão atuais assim. Obrigado a todo mundo que clicou. Obrigado também aos 81 mil inscritos dos dois quadrinhos. Eu nem consegui fazer vídeo comemorando os 81. Já tá chegando em 82, eu não comemorei os 80. Mas, enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha te matado alguma curiosidade, de repente, de ver o que as outras pessoas estão comprando de quadrinhos. E é isso, tá? Tchau, tchau.